Aventar, caralho! Estou fazendo esforço? Eu estou aqui quase que desde o início do jogo, caralho! Eu vou ir estas meiras! Podes ir ao sol, francês, se tu quiseres! Não, não, fica a ver esta meira! Não gosto, mas eu... Quero jogar com possui isso! O que é isto? Olha, tem uns gatos nestas construções! É um gato que subiu, caralho! Ele está a se meter... Ele tem a vantagem! Ele tem a higher ground! Ele tem vantagem! Tem a higher ground da onde? Quem está por cima tem vantagem! Hum, não, isto não vai dar sorte! Tem que sair daqui! Destruir, isto é que ela vai querer! Falei, isto é um expert nisto! Ele vai me procurar nisto! Tudo bem? Caralho, está ali! Hoje é só que eu estou cá! Jesus! Já arrematou com o meu caralho! Hoje pensando... Ai, caralho! Tinha pix aí! Oh, é sério! Como é que eu era suposto saber isso? Ele morreu por uma trapa! Eu vi essa merda, pois! Eu vi essa merda! Não, mas isto ainda está a arrematar esta merda! Este retardado!